Mais uma casa nova, prontinha e finalizada. Hoje eu vou apresentar pra vocês o apartamento 91. Gente, tá lindo esse projeto. Olha só, mais uma casinha linda que a gente tá entregando hoje. Vou começar a apresentar pra vocês aqui pela sala, que é sala-varanda, sala de TV, cozinha, tudo junto misturado, tudo integrado, ó. Essa é a primeira vista que a gente tem, então aqui desse lado a gente consegue ver bem a cozinha, que a gente fez, ó, tudo no mesmo material até lá no fundo. Então a gente tem essa sensação, né, de linearidade, de continuidade, só não cria muito espaço. Lá no fundo ficou a churrasqueira, aqui no meio tem uma partezinha que é a lavanderia e pra cá a cozinha. A gente tem esse balcão, a geladeira também vai vir aqui no meio, daqui a pouquinho eu mostro pra vocês. E pra cá a gente tem uma área de estar que é pra usufruir ali integrado com a varanda. Ali ficou a nossa salinha de TV, que eu preciso começar mostrando, ó, esse cobogó, esse elemento vazado que a gente fez aqui pra substituir a parede. Olha como ele dá um efeito já todo decorativo. E aí a gente pintou da mesma cor da parede, pra ele ficar nesse efeito assim da mesma cor, né, e dá só esse movimento aqui das aberturas. Tô com plateia hoje. Vindo pra cá, a gente vê um pouquinho mais, ó, do apartamento e eu vou voltar lá na entrada pra mostrar pra vocês. Aqui é a entrada do apartamento, olha, aqui é a porta onde eu tava, né, saída aqui pra mostrar pra vocês. Aí olha só que legal, gente, esse cantinho ficou muito fofo. A gente trouxe um toque de azul que vocês sabem que a gente ama. E assim, vou até esclarecer isso pra vocês. A gente não faz azul só quando a gente ama, é quando os clientes amam também. E aqui, eles também gostavam bastante desse tom de azul, então vocês vão ver que a gente usou azul aqui no sofá, que vocês já viram ali, e lá no quarto e na suíte também, tá? Pra cá, temos esta portinha aqui, ó, que já tem até tendo do nosso cliente, que é uma portinha com ventilação, exatamente pra colocar sapato e ter uma troca de ventilação aqui. Aqui, a gente fez dois nichos com esse espelhão no fundo, que dá pra ser cantinho do café, ali em cima, duas portinhas, e olhem só, aqui a gente acabou fazendo esse painel que tem, olha só, tchananã, um fecho toque que esconde todo o quadro de luz aqui, ó. Então ficou um painel bem discreto, né, pra não ficar muito aparente aqui nessa área da entrada. Fê, dá um oi aí, essa é a Fê, ó, estamos em entrega de obra, nosso cliente tá lá, ele tava aqui, veio meu gravado, aí ele foi pra lá agora, e a Fê tá tirando as fotos pra gente registrar. E eu já tô aqui, ó, gravando pra vocês, porque é assim que funciona, entendeu? Tudo ao mesmo tempo. Pra cá, a gente fez essa ilha, eu amei, gente, essa ilha ficou enorme. Aí a gente fez aqui esse recuo, olha, pra encaixe dos pés. E olha que banqueta mais linda que a gente colocou aqui, ela é toda de couro, ela tem esse trançado aqui, super bonito, e ela é muito aconchegante, né, porque tem esse encosto, sabe? Eu até gostei, gostei mais do que a que eu tenho em casa, eu adorei essa daqui, já tô namorando ela. Ficou linda aqui, e olha que bacana. Aí, a gente sempre gosta de criar uns links entre as coisas, né, então aqui tem isso, e ali, se vocês olharem, tem dois pufizinhos que também são em couro com estrutura preta nos pés, que é também aqui, é com estrutura preta. Então, a gente sempre gosta de ir criando esses links, sabe, entre as escolhas da decoração, pra que tudo faça sentido. Vindo pra cá, a gente consegue ver ali o cantinho da entrada, a cozinha, que é toda mais neutra e atemporal, e aqui, a gente tem a vista lá da porta de entrada, que é super fofa também. A gente fez esse móvelzinho aqui, que tem uma função como se fosse de um aparador, com gavetinhas, o painel ripado, duas prateleiras pra encher de decoração, espelhos orgânicos aqui, que tá super em alta, né, vocês sabem que tá super em alta aí usar esses espelhos que são esses formatos mais orgânicos, mais naturais, aí a gente colocou um em cada sentido, pra criar essa composição mais volumétrica. Aqui a gente trabalhou com esse pendente que é preto, com as bolinhas, pra ficar mais neutro também, e gente, aqui que pena que não tem ainda a fotinho da mesa, mas a gente desenhou essa mesa toda em vidro, são dois pés, falta chegar um outro pé pro tampo ficar em cima, então é uma mesa toda transparente que vai vir aqui nesse canto. Aí, vindo pra cá, a gente tem aquela área que eu mostrei pra vocês, a gente fez aqui um aparador no fundo, ó, que é pra colocar coisinhas também, dá pra movimentar daqui quando quiser usar em outro lugar. Esse sofá enorme, que ficou delicioso, tava comentando agora hoje com o cliente, que vai dar pra usar muito aqui, curtir a varanda como hora de estar com conforto, né, porque às vezes cabem aqueles sofazinhos muito pequenininhos, aqui não, é um sofá enorme. Aqui, a gente tem o fundo desse móvel, que é um móvel que serve pra área de serviço e pra abraçar a geladeira do lado de lá. E aí, olha só que legal aqui, a gente teve esse cuidado de trabalhar as duas frentes dos armários de formas diferentes, exatamente pra que aqui não ficasse um fundo chapado de armário. Então, aqui a gente fez esse painel, eu vou postar uma foto pra vocês. A ideia aqui era ter algumas fotos penduradas e tudo mais, mas aí a gente acabou mudando de ideia ao longo da obra, que os clientes preferiram um outro conceito, eles compraram um adesivo que eles vão colocar aqui com umas frases, e manteve o conceito, por quê? O conceito do projeto era que isso daqui fosse uma parte decorativa pra ficar personalizada com a carinha deles, né? Então, a gente só mudou das fotos pra outro tipo de decoração, mas vai entrar aqui toda uma decoração especial. Ali, a gente também tem área pra coleção que eles têm que vai colocar ali. Pra cá tem os nichos, aqui tem uma portinha de armário, ó, abre muita coisa, gente, sério. Olha isso. Tá vendo? É grande, ó, não é pequeno, sabe? Cabe bastante coisa de armário, eu acho que vai sobrar espaço. Todas as obras que a gente entrega, geralmente, sobra espaço nos armários. É o feedback que os clientes dão depois, vamos ver. Aqui tem três portinhas de armário branca lá em cima também, lógico que é mais difícil de acessar, mas sempre tem alguma coisa que precisa guardar. Vindo pra cá, olha esses dois quadrinhos que lindos. Esses são iguais aos projetos, ficou muito fofo aqui. Ai, gente, aqui a gente desenhou uma coisa muito fofinha. A gente fez essa mesa, eles queriam uma mesinha que tivesse quatro banquinhos que encaixassem, que desse pra mexer. Ai, a gente fez em marcenaria personalizada. Olha que linda. Ela ficou quadradinha. Ai, aqui tem o banquinho. São quatro banquinhos com um futonzinho também de couro caramelo que encaixa aqui, ó. E ai, você senta e usufrui aqui da mesinha também. Ai, ela tem quatro assentos. Quando tiver guardada, ela fica ali no cantinho. Muito fofa, né? Eu amei, ficou uma gracinha. Ai, pra cá, a gente tem a ilha da churrasqueira. Com essas duas banquetas, a gente colocou madeira ali na parte do fundo, né? Pra aquecer um pouquinho, porque tinha bastante elemento entreto. O piso é esse madeirado em todo apartamento, tá? Então, ficou tudo com madeirinha. Ai, isso é uma coisa que vocês me perguntam muito também, né? Vocês estão vendo que aqui, olha, como o piso já é madeirado, a parte de baixo dos armários a gente fez no cinza claro e trouxe o tom das madeiras mais pra parte superior, isso é uma coisa que a gente gosta de fazer também. Não é uma regra, tá? Mas é algo que a gente gosta de fazer pra dar uma suavizada e não ficar tudo com tanta madeira. Aqui a gente usou o granito e preto São Gabriel nas bancadas, esse marmorizado no fundo pra criar um contexto assim bem atemporal, sabe? Bem neutro, né? E ai a gente foi salpicando esses tons de azul pra trazer um pouco da cor. Mas sempre dentro dessa linguagem também mais atemporal e mais sofisticada. Aqui na parte de baixo a gente fez um ripadinho, gavetinhas. Aqui vai vir a lava-louças, a lava-roupas, desculpa. Pra cá tem um mini tanquezinho que ficou muito fofo, ó. Ficou muito fofinho, tem essas ripas aqui, ficou uma graça. Aqui escondidinho o aquecedor também, que vocês já sabem, né? Aqui também a gente tem um varalzinho escondido, que dá pra puxar, ó. E ai pendurar as coisas aqui. É lógico que isso aqui é mais pra um paninho, uma coisinha do dia a dia, porque é um varal menor. Mas ele já dá um suporte bem bacana. Vindo pra cá, eu tava lá com vocês, né? Vim pra cá agora. Pra cá nós temos um armário, ó, bem grandão. Que é o armário da área de serviços, pra colocar vassoura, tudo. Nichos pra vinho. Armário lá no alto também. E aqui é o nicho da geladeira. Então a geladeira vai vir aqui nesse cantinho. Aí passando aqui da geladeira, a gente tem cooktop, forno. Pra cá, uma ilha. Olha isso, tamanho. Cheia de armário também, de prateleira, pra colocar as coisinhas. Todos os acabamentos aqui, eles escolheram esse daqui, que é a linha Orion da Schneider, que eu adoro. É a mesma que eu tenho no escritório. Fica muito bonito. Eu acho que quando a gente coloca, assim, um carinho, sabe? Nos acabamentos elétricos, dá uma outra cara. E aí pra cá, a gente fez a parte superior da marcelaria em branco. Pra ficar um pouco mais equilibrada com esse marmorizado, que também é branco. E aqui a gente tem essa torre de armários, né? Num tom de cinza também. Aqui ainda falta a gente fixar algumas coisinhas. E destaque para a nossa florzinha de boas-vindas. Mas principalmente pra tarandela, que é a coisa mais linda, gente. Olha, ela é muito fofa. Ela deu todo um charme aqui nessa área. Ó, ela deu um charme, ficou super bonita aqui também, nessa área. E ela é como se fosse a decoração mesmo, né? Dessa parte aqui da entrada, que é uma parte principal aqui do apartamento. Vindo pra cá, ó, as meninas estão ali, quase terminando. Estamos quase, gente. Aqui a gente tem esse painel que eu falei pra vocês, todo vazado. Esse móvel, que é o móvel da sala. Tá vendo? Esse móvel aqui, que é o móvel da sala. É um rack. A gente fez o lugarzinho pra encaixar aqui os dois puffs, né? Os equipamentos. Inclusive, olha... Não, a gente chegou aqui, gente. Levamos um chute falando, nossa, furaram o rack errado. Mas na verdade era o nosso cliente que tinha pedido esse furinho pra passar fiozinho, sabe? De caixinha daqui. Então ficou super delicadinho também. Aí vai ficar escondido pra cá. Aqui a gente já tem as persianas, toda a iluminação, esse quadro. Depois ele vai pendurar aqui. Desse outro lado também fica lindo, olha... O elemento vazado pra cá. Aqui vai chegar, lógico, né, gente? O sofá. Então aqui é a sala de TV. Aí aqui vai vir o sofá. As TVs já estão aqui, que ele vai instalar também. E pra cá nós temos mais três ambientes pra gente conhecer. O lavabo, o home office e aqui a suíte principal. Aqui a gente tem o primeiro banheiro desse apartamento, que ele é um mix de banheiro social com lavabo. Então, ao invés de fazer aqueles armários que a gente sempre faz aqui em cima, a gente trouxe uma proposta mais decorativa pra ele ficar com essa carinha de lavabo mesmo. Aqui ainda vai um espelho bem bonito que a gente vai colocar. Essas duas luminárias são arandelas. Olha isso, gente, que coisa mais linda. É uma arandela de madeira que faz uma iluminação indireta e aí ela acaba virando a própria decoração da parede, né? A gente usou lá no fundo um porcelanato que imita um painel ripado de madeira, mas ele é porcelanato. Aqui na área das paredes a gente entrou com esse marmorizado. Fora do box o marmorizado vem só até meia parede e aqui a gente colocou esse filetinho de MDF, que a gente adora também fazer nos projetos porque dá um charme, né? A mais fica bem fofo. Então, a gente usou aqui também e fez o giro pra cá. Fora aqui do box as paredes são pintadas todas com tinta epóxi. A bancada ficou branquinha e aqui a marcelaria ficou branquinha também com as cavas em madeira que a gente adora fazer. Ó, que detalhezinho da cava aqui pra vocês verem. Ficou uma graça com essa casinha destacada em madeira. Ficou muito fofo. Eu amo esse projeto, gente. Ele é lindo. A gente usou um estilo bem atemporal, mais sóbrio, né? Mas trouxe bastante personalidade também pro apartamento. Esse é o primeiro banheiro. Já me escreve aqui quem gostou desse. Vindo pra cá, a gente tem o home office, que é um mix de home office e closet. A gente também trabalhou bastante essa marcenaria em tons de branco e madeira. Aqui, olha que lindo esse detalhe que a gente fez, gente. Nós pintamos o teto, a lateral e o fundo da parede todo nesse tom de azul mais cinza. Pra criar mesmo essa caixinha, estão vendo, de cor? Então, ela dá uma destacada do restante do ambiente, mas ao mesmo tempo ela mantém essa linguagem mais atemporal, sem tantos coloridos, uma linguagem mais sóbria. Aí aqui a gente fez duas trateleiras bem profundas pra colocar algumas decorações, outras coisinhas. Aí a gente deixou nichos nessa lateral. A bancada, ela vem pra cá, apoia sobre esse móvelzinho aqui, que a gente tem três nichos e algumas gavetinhas e potinhas. Aqui são os bilhetinhos da nossa cliente, que ela colocou com algumas observações pra gente conferir e ver o que dá pra melhorar. E a gente não tirou, porque a gente vai falar com eles hoje na entrega. E aí pra cá, a gente tem também uma outra portinha. Olha só que graça. Aqui embaixo tem uma outra porta pra aproveitar essa área também da marcenaria. Claro que ali é sempre uma área mais difícil de acessar, mas a gente sempre tem alguma coisinha em casa, né, que precisa guardar porque usa pouco. Então aí essa área fica super legal pra isso. Aqui a gente também tem os acabamentos elétricos, olha, que o nosso cliente escolheu. A mesma linha que a gente tem lá no nosso escritório, que eu sempre falo pra vocês que eu amo, é a Óleon da Schneider nesse pãozinho de cinza. Eu gosto muito desse modelo. E pra cá, nós temos guarda-roupa. Muito, muito guarda-roupa. Olha isso que coisa linda. Aqui ele é todo espelhado, com essa porta de piso a teto, nesse sistema que a porta parece que fica flutuando, sabe? Que eu adoro. E aqui ele não é espelhado, ele é de madeira com o puxador cava quadradinho. Olha, gente, que graça. Só tem a abrinha aqui pra vocês verem. Olha que fofo. Ele todo quadradinho, ele tem esse vãozinho aqui, né, pra encaixar e dar a pega do armário. E aí a gente tem aqui, então, essa marcenaria em L, mas a gente mesclou aqui colocando espelho pra ficar mais leve visualmente, sabe? O mesmo piso lá da sala vem pra cá. E agora eu vou mostrar aqui pra vocês no quarto. Entrando aqui no quarto, a gente tem esse volume, num tom de azul clarinho, que a gente pintou porta do banheiro e as paredes, olha, todas nesse tom de azul mais claro. Então, aqui no quarto, a gente tem um pouco mais de toque de cor e também nos tons de azul. Eu amo usar azul, porque eu acho que é uma cor que traz muito relaxamento, sabe, pro ambiente. A cabeceira também é um tom de azul, nesse tecido que é um azul mais escuro, olha. Então, ele é bem gostoso, assim, aconchegante. Ele tem até um pouquinho, assim, de um certo brilho, vai, vamos dizer assim, né? E aí a gente fez em ripas verticais pra marcar mais essa horizontalidade também. Colocamos duas arandelinhas no tom de preto. Aqui temos o restante todo neutro. A hora que esse apartamento, gente, tiver com os quadros, com tudo, vai ficar a coisa mais linda. Pra cá temos mais armário. Aí nós fizemos esse nicho pra encaixe da TV. Aqui embaixo ficamos com cortinhas, todas com essa cavinha também aqui nas portas. Aqui embaixo a gente tem prateleira, né? E pra cá nós temos também prateleiras, porque os cabideiros ficaram lá no armário do home office que eu mostrei pra vocês. Ali em cima a gente tem mais armário e aqui ficou esse nicho. E, voltando um pouquinho pra cá, esse espelho ele vai vir pendurado aqui. E voltando um pouquinho pra cá, como a gente tem logo na entrada do quarto essa lateral de armário, nós fizemos esses nichos aqui pra não entrar e dar de cara com uma lateral de armário, sabe? Principalmente porque aqui a entrada ficou um pouco mais justinha, né? E aí é bacana a gente entrar aqui, passar e ter essa visão mais decorativa e não tão fechada. Agora, falando em visão decorativa, gente, olha esse banheiro. Esse banheiro é meu xodó. Eu amo, sou apaixonada por ele. A gente usou esse revestimento aqui no fundo, que ele é um pão de azul marinho, mas ele tem essa característica de como se ele fosse feita à mão, tá vendo? Pode ver que ele tem até umas irregularidades nas bordinhas dele, e é próprio do revestimento mesmo pra dar esse efeito de guache, esse efeito molhado, né? Então, aqui a gente colocou esse revestimento decorativo lá no fundo. As outras paredes estão todas com o marmorizado, ó, tá vendo aqui e aqui. Tá tudo com o marmorizado. E a gente trouxe um toque do azul, que é o mesmo azul que a gente tem lá na entrada, aqui pra marcenaria de baixo do armário. Então, a gente ficou com um toque de azul lá e esse toque de azul aqui. Eu amo criar essas conexões, também, sabe? Pra cá a gente tem os mesmos nichos, que criam um link com os nichos ali da lateral do armário que eu mostrei pra vocês. Aqui a gente tem a opção de iluminação frontal. Vou acender aqui pra vocês, ó. Tá vendo? Então, aqui fica uma luz super bacana, né? Pra se maquiar, se olhando de frente. E aqui a gente ainda tem bastante armário na parte interna. Gente, esses armários, eles são estreitinhos, mas eles cabem tanta coisa que vocês não têm ideia, sabe? É muita coisa. Aliás, deixa eu mostrar pra vocês de longe. É muito fofo, ó. Eu amo esse banheiro. Não sei ainda responder qual é o meu cantinho preferido nesse apartamento. Preciso de ajuda. Então, escrevam aqui qual foi o que vocês mais gostaram. Espero que vocês tenham gostado de conhecer mais uma casa pronta que a gente tá entregando hoje. A gente tá, sim, muito feliz com o resultado. Tem algumas coisinhas que a gente ainda vai fazer depois da mudança dos clientes por aqui. Mas a gente tá super satisfeita e orgulhosa do resultado que a gente chegou aqui nesse apelo. Se inscreve no canal que toda quarta-feira tem vídeo novo. E aos sábados também a gente tá tendo vários vídeos por aí. E eu te espero por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.